Oi pessoal, olha só que linda esta forração que é a mini beldroega, ela também é uma suculenta, muito fácil de multiplicar, em pouquíssimo tempo vocês conseguem fazer muitos arranjos com ela. Eu vou mostrar aqui para vocês os arranjos que eu já fiz com duas cuias que eu adquiri há menos de um ano e distribuí para os meus familiares, porque ela rende muito, ela multiplica demais. Vou mostrar para vocês os arranjos que já tem aqui. Ela pode ser plantada a sol pleno e também na meia sombra, aqui ela está em meia sombra. Ela desenvolve muito rápido e é ótima para fazer canteiros no chão, vasos, jardineiras, pode colocar como planta pendente. Multiplica muito rápido gente, vale a pena ir comprar uma cuia da mini beldroega. Aqui ela está no sol pleno, bate sol aqui o dia todo, está precisando molhar já, mas está sempre muito bonita e muito florida. Aqui ela está plantada no chão, fui fazendo experiência para ver como ela ia se desenvolvendo. Aqui ela está no chão, nesse jardinzinho aqui. Aqui na cuia, como planta pendente, fica linda, olha. Aqui nesse arranjo com os antúrios, aqui bate pouquíssimo sol, né, que o antúrio ele é uma planta de sombra, mas também ela se adaptou muito bem. E para encerrar o vídeo aqui, mostrando novamente, essas aqui, gente, que bate sol também, praticamente o dia todo, e elas estão aqui na capela do São Francisco. Então, por hoje é isso, eu vim mostrar a mini beldroega, para vocês estarem aí vendo como que é fácil a multiplicação. Como eu falei, duas cuias em menos de um ano eu multipliquei muito. Então, é uma planta que vale a pena ter aí no seu jardim, na sua coleção. Muito obrigada e até o próximo vídeo.